Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu trouxe uma pergunta sobre suplementos emagrecedores. Recebo muitas perguntas sobre esse tipo de suplemento. A galera quer ficar em forma mais rápido, quer alguma coisa que faça milagre, mas antes de responder a pergunta, gente, já vou avisando. Não tem milagre, eles ajudam? Ajudam, mas tem que usar com cautela pra que a saúde não seja prejudicada, tá? Vamos ver a pergunta dele? Qual o melhor suplemento para perder gordura? Ele pode causar batedeira? É o Igor, de Laranjal Paulista. Olha aí, Igor, os melhores tipos de suplemento pra emagrecer, pra queimar gordura, são aqueles que misturam dois tipos de componentes. O primeiro é que são os aceleradores de metabolismo, como por exemplo, cafeína, taurina, inositol, citrosaurantium e etc. Então, são estimulantes. Você vai conseguir acelerar o metabolismo e queimar mais gordura. E o outro tipo de ingrediente que muitos suplementos têm e dão um resultado legal são os bloqueadores de absorção de gordura ou carboidrato, como por exemplo, quitosana, psyllium, faziolamina, calciolamina, que são substâncias que diminuem um pouco a absorção de carboidrato e gordura no intestino. Então você pode pegar o rótulo desses produtos e começar a dar uma olhada pra que você veja se tem esse tipo de substância, tá? Porém, nem sempre esses suplementos termogênicos são indicados. Por quê? Muitas vezes eles vêm com substâncias muito fortes ou altas concentrações de substâncias, como por exemplo, a cafeína, tá? Então você perguntou da batedeira? Sim, pode acontecer de dar batedeira. E não só isso. Sabe quais outros sintomas que os termogênicos podem causar? Insônia, irritação, ansiedade, eliminação total de apetite. Tem muita gente que me relata que às vezes toma um desses suplementos e não sente fome. Fica o dia inteiro sem comer, o que é péssimo, tá? E lembrando, Igor, suplemento termogênico não vai te trazer nenhum milagre, nenhuma coisa absurda, tá? Eles ajudam a acelerar o resultado, desde que você cuide da alimentação e faça um treinamento certinho e frequente, tá? Lá no meu site, Igor, você encontra vários artigos sobre emagrecer, alimentos que você pode incluir na dieta pra ajudar no emagrecimento e não perder massa magra. E esses suplementos aí pra ajudar a acelerar os seus resultados. Tá ok? Boa sorte. Tchau, tchau.